A Autoinsp traz até você BMW X4 modelo 2021. Aqui vai algumas curiosidades sobre esse modelo. Se você quer saber onde fica a etiqueta da porta, fica no batente da porta, no canto. Esse modelo não possui etiqueta ETA no assoalho. Para encontrar o número do chassi e do motor, vá para a frente do carro. No canto esquerdo do passageiro, você encontrará o número do chassi. E abaixo do motor, você encontrará ele, o número do motor. Então, se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até a próxima!